É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola Esse é o som da minha terra, cheguei no som da viola Quando eu vim lá da Bahia, rumo a São Paulo, eu meti os peitos Baiano veio de pau de arara, ser pobre não é defeito Eu vim pra ganhar dinheiro, serviço eu não enjeito Só que eu tô com uma vontade de comer porque não tem jeito Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa O cabo da minha enxada, era um cabo bacana, não era de Guatambu, era de Canacayana Um dia lá na roça, me deu sede toda hora, chutei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa Morena bonita dos dente aberto, vai no pagode o barulho é certo Não me namoro, então descoberto que eu sou casado, mas não sou cego Modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os gambitos Sai pra lá, com as canelas lisas que nem parmitas Mas moça de hoje eu não facilito, de jeito nenhum Eu mais a minha mulher, fizemos a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado eu fui, ela ficou, sábado que vem Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho Nos lugares onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo bingo de orvalho Chora a viola Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?